Opa pessoal, tudo bem? O concurso SMS Salvador Bahia, edital 2024, tem inscrições prorrogadas. Então são aí 593 vagas, então vamos fazer um bate-papo aqui sobre o assunto. Então você que é profissional da saúde, você que tem interesse em passar aí na prova, oportunidade boa. A prorrogação das inscrições está valendo até o dia 22 de julho de 2024, aí você vai acessar lá o site da banca IDECAM. Temos aqui muitas dicas estratégicas para você estudar para o concurso, organizado sempre pela banca IDECAM. Já já vamos falar sobre isso. Então os interessados vão acessar o site e tem que arcar com uma taxa de inscrição, mas isso aí você recupera no primeiro contra-cheque pessoal. 100 para os carros de nível médio e técnico e 125 para os carros de nível superior. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 23 de julho. Os candidatos devem ficar atentos às próximas datas do concurso para a Prefeitura de Salvador, na Bahia. Então, atente-se quanto aos informativos que a banca for colocando ali no site. E olha pessoal, está top demais a data de prova para esse concurso. Bem ali no finalzinho do ano, previsões ali no finalzinho do ano. Não pode ser antes. Se tiver que ser prorrogado, pode ser depois. Se for depois, melhor ainda. Previsão aí para novembro. Então gente, o que acontece? Dá tempo até de você estudar para outros concursos, você que está envolvido em outras provas. Vale a pena, pessoal. Vale a pena fazer. Me falaram que não vale a pena fazer. Que não vale. Você está falando com gente que não está precisando de grana. Só pode. Está falando com gente que não precisa de grana. Só pode. Está falando com gente tóxica aí. Não perca seu tempo. Se você tira 10 mil, 20 mil, 30 mil no mês, então você não precisa fazer. Não há o porquê fazer o concurso. Agora, se você está precisando de grana, trabalho para ontem, pega essa oportunidade aí, tá gente? Os salários variam de 2.250 e 12.666,54 centavos. Carga horária semanal varia de 20 a 40 horas. Então para nível médio, tem aí auxiliar de saúde bucal, nível técnico, técnico de enfermagem, são aí quase 100 vagas. Técnico de enfermagem PSF, 4 vagas. Técnico de enfermagem SAMU, 2. E técnico de laboratório, 8. Nível superior tem para assistente social, aí tem aqui as especialidades, biólogo, enfermeiro também, tem aqui as especialidades, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, fiscal de controle, aí tem aqui as especialidades, sanitarista, médico, e tem aí as especialidades de médico. Pô, pessoal, está top demais. As provas, o que acontece? De manhã, de 8 a meio-dia, prova de nível superior, à tarde de 15 às 19 horas, para os carros de nível médio e técnico. Está legal aí também as provas, aí você vai ter que estudar, português, legislação, conhecimento específico. Se você quiser material de estudo, tem aí, vou deixar o site oficial com materiais aí focados para o concurso, link aí na descrição desse vídeo, faça download logo, não sei até quando vai ficar ali disponível, baixe aí para você estudar com qualidade. Material bom, material de qualidade, não é fórmula mágica, você tem que estudar, né, pessoal? Tem que estudar material aí que está conforme o concurso. Gente, é isso que eu tenho para falar. Material também focado para a Banca Indecã, temos aí também de questões comentadas, sempre deixo aí na descrição do vídeo e nos comentários, né? E é isso, pessoal. Até a próxima. Fui.